Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Civil após recomendar, aliás, encomendar drogas pelo correio, né? Um homem de 24 anos foi preso na mesma operação por contrabando. Olha aí. A operação foi deflagrada depois que a Receita Federal identificou duas encomendas suspeitas. A informação foi divulgada aos correios. Os funcionários da empresa passaram os pacotes pela esteira de raio-x e identificaram comprimidos de êxtase e também cigarros eletrônicos. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia. Os agentes, então, decidiram acompanhar as entregas e realizaram a operação Bad Delivery. Um jovem de 17 anos foi apreendido, responsável pela droga. Os policiais também acompanharam a entrega dos cigarros eletrônicos e prenderam um rapaz de 24 anos. Os policiais aqui da 15ª Delegacia acompanharam a entrega dos cigarros eletrônicos, adquiridos também por um morador do Gama, de 24 anos de idade. O morador, ele é proprietário de uma tabacaria e, quando ele se encontrava no seu local de trabalho, quando ele ia receber a encomenda, ele recebeu a voz de prisão aí dos policiais aqui da 15ª DP. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando.